Mas o homem que sabe o que quer E olha a composição pra você Casa Fortaleza, deixando sua casa linda Tá animado hoje, hein, Daniel? Tá animado, claro, esse público maravilhoso vindo visitar, vindo comprar, deixando a casa bonita É isso que eu quero deixar, Debbie? Olha só, tapete de couro até pra você colocar no quarto Olha que solução inteligente pra você deixar o espaço bem harmonioso, hein? É claro, a equipe de venda treinada dando pra você a melhor orientação que você precisa Pra entender um pouco de carpete, de tapete, de tecido, decoração, persianas, cortinas Da mais alta qualidade, sempre amparadas pelo padrão Fortaleza de Instalação E essa equipe maravilhosa de venda, né? É isso aí, orientação na hora da compra O cafezinho caputino da dona Dileta, que é maravilhoso Vem aqui pra loja da João Cachoeira Vão mostrar um pouquinho de tapete e promoção de tapete Pra manter nessa semana, você vai fazer o quê? Vou fazer uma loucura, Debbie Tá acabado, são as últimas peças Eu quero liquidar essas peças, esse estoque pra você Vira aqui, deixa eu passar pro outro lado Tem os de couro que são show que você conhece E tapete de sisal Continua 39 metros quadrados, sisal liso 39 sisal liso São as últimas peças, você não pode perder, tá bom? E olha a variedade que você tem de tapetes Aqui na João Cachoeira Afonso Brás Tem também na Gabriel Monteiro da Silva Tem no D&D, Larsenter e MegaHistório.frio E na 25 de Março E no 30491511, qualquer informação que você quiser E vem que você vai adorar com certeza É Casa Fortaleza Vem!